Entrega Entrega, porque você não vem e se entrega Fala para o mundo que já era Você não quer mais sofrer Eu penso em tudo que eu fiz e me arrependo Queria ter Jesus há bem mais tempo Pois Ele sempre me amou Entrega, porque você não vem e se entrega Fala para o mundo que já era Você não quer mais sofrer Eu penso em tudo que eu fiz e me arrependo Queria ter Jesus há bem mais tempo Pois Ele sempre me amou Diga para o mundo que acabou Pois sei que eu não vou estar aqui Jesus vai me buscar Eu vou lhe entregar Vou entregar o meu amor Diga para o mundo que acabou Pois sei que eu não vou estar aqui Jesus vai me buscar Eu vou lhe entregar Vou entregar o meu amor Para o mundo que já era Eu vou lhe entregar Eu vou lhe entregar Eu vou lhe entregar Eu vou lhe entregar Fala para o mundo que já era Você não quer mais sofrer Eu penso em tudo que eu fiz e me arrependo Queria ter Jesus há bem mais tempo Pois Ele sempre me amou Diga para o mundo que acabou Pois sei que eu não vou estar aqui Jesus vai me buscar Eu vou lhe entregar Vou entregar o meu amor Diga para o mundo que acabou Pois sei que eu não vou estar aqui Jesus vai me buscar Eu vou lhe entregar Vou entregar o meu amor Diga para o mundo que acabou Pois sei que eu não vou estar aqui Jesus vai me buscar, eu vou lhe entregar Vou entregar o meu amor Chega para o mundo que acabou Pois sei que eu não vou estar aqui Jesus vai me buscar, eu vou lhe entregar Vou entregar o meu amor pra ti Jesus Jesus vai me buscar, eu vou te amar Você que está sofrendo, chorando calado Não sabe mais o que fazer E a vida eu sei que às vezes é tão complicada Só meu Deus pra resolver Mas tudo isso passa a se estender as mãos E com a boca você confessa Entrega agora a chave do teu coração E vida nova Jesus vai te dar Mas tem que estar ligado, tem que estar ligado Deus vai cuidar de você Mas tem que estar ligado, tem que estar ligado Se nele crer eu obedecer Mas tem que estar ligado, tem que estar ligado Deus vai cuidar de você Mas tem que estar ligado, tem que estar ligado Se nele crer eu obedecer Você que está sofrendo, chorando calado Não sabe mais o que fazer A vida eu sei que às vezes é tão complicada Só meu Deus pra resolver Só meu Deus pra resolver Mas tudo isso passa a se estender as mãos E com a boca você confessa E com a boca você confessa Entrega agora a chave do teu coração E vida nova Jesus vai te dar Mas tem que estar ligado, tem que estar ligado Deus vai cuidar de você Mas tem que estar ligado, tem que estar ligado Se nele crer eu obedecer Mas tem que estar ligado, tem que estar ligado Deus vai cuidar de você Mas tem que estar ligado, tem que estar ligado Se nele crer eu obedecer Tem que estar ligado, tem que estar ligado Deus vai cuidar de você Mas tem que estar ligado, tem que estar ligado Se nele crer eu obedecer Tem que estar ligado, tem que estar ligado Deus vai cuidar de você Mas tem que estar ligado, tem que estar ligado Se nele crer eu obedecer Mas tudo isso passa a se estender as mãos E com a boca você confessa Entrega agora a chave do teu coração E vida nova Jesus vai te dar Mas tudo isso passa a se estender as mãos E com a boca você confessa Entrega agora a chave do teu coração E vida nova Jesus vai te dar Mas tem que estar ligado, tem que estar ligado Deus vai cuidar de você Mas tem que estar ligado, tem que estar ligado Se nele crer eu obedecer Tem que estar ligado, tem que estar ligado Deus vai cuidar de você Mas tem que estar ligado, tem que estar ligado Se nele quer obedecer, obedecer, tem que estar ligado. Minha luz acendeu quando eu te conheci, é Jesus, tanto tempo eu nem te percebi. Hoje eu fico imaginando, quando eu for te encontrar, sei que vou estar bem alto, para o teu nome exaltar. Sem você, a vida já não faz mais sentido, ter você, Jesus é tudo que eu preciso. Sem você, a vida já não faz mais sentido, ter você, Jesus é tudo que eu preciso. Tô ligado pensando em você, em Jesus encontrei razão pra viver. Minha luz acendeu quando eu te conheci, é Jesus. Tanto tempo eu nem te percebi, hoje eu fico imaginando, quando eu for te encontrar, sei que vou estar bem alto, para o teu nome exaltar. Sem você, a vida já não faz mais sentido, ter você, Jesus é tudo que eu preciso. Sem você, a vida já não faz mais sentido, ter você, Jesus é tudo que eu preciso. Tô ligado pensando em você, em Jesus encontrei razão pra viver. Sem você, em Jesus encontrei razão pra viver. Sem você, a vida já não faz mais sentido, ter você, Jesus é tudo que eu preciso. Sem você, sem você, a vida já não faz mais sentido, ter você, Jesus é tudo que eu preciso. Tô ligado pensando em você, em Jesus encontrei razão pra viver. Se, Jesus encontrei razão pra viver. Eu sei que a minha vida mudou E hoje eu posso louvar com a alegria de Deus Eu sei que a minha vida mudou E hoje eu posso louvar com a alegria de Deus Jesus é a alegria dessa minha vida E sempre com Jesus eu quero caminhar Eu quero Jesus Cristo noite e de dia Viver a vida sem Jesus já não dá Jesus é que ilumina todo o meu caminho É Ele que me levanta se eu tropeçar Se eu deito logo os anjos vêm e me vigiam Não deixou nenhum mal de mim se aproximar Eu sei que a minha vida mudou E hoje eu posso louvar com a alegria de Deus Eu sei que a minha vida mudou E hoje eu posso louvar com a alegria de Deus Jesus é a alegria dessa minha vida E sempre com Deus eu quero caminhar Oh Jesus eu quero caminhar Eu quero Jesus Cristo noite e de dia E viver a vida sem Jesus já não dá Jesus é a alegria dessa minha vida Jesus é a alegria dessa minha vida E hoje eu quero caminhar 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 E hoje eu posso louvar com a alegria de Deus Eu sei que a minha vida mudou E hoje eu quero caminhar E hoje eu quero caminhar Se você orou, se você falou pra Deus os seus problemas Deus ainda vai te abençoar Meu Deus nunca falhou e nunca falhará Se você nele crer, a bênção vai chegar Meu Deus nunca falhou e nunca falhará Se você nele crer, a bênção vai chegar Pois meu Deus não se esqueceu, ele não dorme Meu Deus trabalha por você Pois meu Deus não se esqueceu, ele não dorme Meu Deus trabalha por você Se você orou, se você falou pra Deus os seus problemas Deus ainda vai te abençoar Meu Deus nunca falhou e nunca falhará Se você nele crer, a bênção vai chegar Meu Deus nunca falhou e nunca falhará Se você nele crer, a bênção vai chegar Pois meu Deus não se esqueceu, ele não dorme Meu Deus trabalha por você Pois meu Deus trabalha por você Pois meu Deus não se esqueceu, ele não dorme Meu Deus trabalha por você Pois meu Deus não se esqueceu, ele não dorme Meu Deus trabalha por você Pois meu Deus trabalha por você Pois meu Deus não se esqueceu, ele não dorme Meu Deus trabalha por você Pois meu Deus não se esqueceu, ele não dorme 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 Se você não pingou Seja não Deus está aqui neste lugar A procura de adoradores Para o adorar Deus está aqui neste lugar A procura de adoradores Para o adorar Entrego-me a ti, Senhor Jesus Pois eu me apaixonei quando eu te conheci Falaram pra mim do teu amor Eu não existi Em teu rio de vida eu vou mergulhar Eu sei que algum dia eu vou te encontrar Só tu és fiel ao meu Senhor Meu salvador Grande amor, grande amor Deus está aqui neste lugar A procura de adoradores Para o adorar Deus está aqui neste lugar A procura de adoradores Para o adorar Entrego-me a ti, Senhor Jesus Pois eu me apaixonei quando eu te conheci Falaram pra mim do teu amor Eu não existi Em teu rio de vida eu vou mergulhar Pois é que algum dia eu vou te encontrar Só tu és fiel ao meu Senhor O meu salvador O meu salvador Grande amor, grande amor Deus está aqui neste lugar A procura de adoradores Para o adorar Deus está aqui neste lugar A procura de adoradores Para o adorar Deus está aqui neste lugar A procura de adoradores Para o adorar Deus está aqui neste lugar A procura de adoradores Para o adorar Deus está aqui neste lugar A procura de adoradores Para o adorar Deus está aqui neste lugar A procura de adoradores A procura de adoradores Para o adorar Deus está aqui neste lugar A procura de adoradores Se você está desanimado, está sem força para caminhar Não desanime porque Deus está sempre ao teu lado Pois nós temos que vigiar, nós temos que tomar cuidado Vou lhe dizer outra vez, Deus está sempre ao teu lado Jesus dá uma força pra nós Jesus dá uma força pra nós Jesus dá uma força pra nós Eu preciso tocar em você Jesus dá uma força pra nós Jesus dá uma força pra nós Jesus dá uma força pra nós Eu preciso tocar em você Se você está desanimado, está sem força para caminhar Não desanime porque Deus está sempre ao teu lado Pois nós temos que vigiar, nós temos que tomar cuidado Vou lhe dizer outra vez, Deus está sempre ao teu lado Jesus dá uma força pra nós Jesus dá uma força pra nós Jesus dá uma força pra nós Eu preciso tocar em você Jesus dá uma força pra nós Jesus dá uma força pra nós Jesus dá uma força pra nós Jesus, dá uma força pra nós, Jesus, dá uma força pra nós, eu preciso tocar em você Jesus, dá uma força pra nós, Jesus, dá uma força pra nós, Jesus, dá uma força pra nós, eu preciso tocar em você Vem comigo, povo de Deus 99 não é 100, está faltando alguém Eu vou pegar o número do teu telefone, só pra te ligar, pois eu não quero esquecer teu nome Vem com a gente caminhar, estou sentindo aqui a falta de você, aonde é que você está? Pois a alegria que você precisa ter, só Jesus pode te dar 99 não é 100, está faltando alguém 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 Eu vou pegar o número do teu telefone, só pra te ligar, pois eu não quero esquecer teu nome Vem com a gente caminhar, estou sentindo aqui a falta de você, aonde é que você está? Pois a alegria que você precisa ter, só Jesus pode te dar 99 não é 100, está faltando alguém 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 Música Música Não sei por que razão abandonou Diz pra mim pra que tentar se esconder, se esconder Pois a igreja clama alto, sente saudades de você Não abandone a Cristo, seus problemas vão resolver Volta, por favor me diz que volta, pois eu quero um dia lá no céu poder encontrar você Volta, por favor me diz que volta, pois eu quero um dia lá no céu poder encontrar você Volta, por favor me diz que volta, pois eu quero um dia lá no céu poder encontrar você Volta, por favor me diz que volta, pois eu quero um dia lá no céu poder encontrar você Música 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 Meu Deus já escreveu o teu nome Música 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 Meu Deus já escreveu o teu nome Meu Deus já escreveu o teu nome Ele não vai apagar Ele está esperando você Onde você está Meu Deus já escreveu o teu nome Ele não vai apagar Ele está esperando você Onde você está Então volta pra Deus Então volta correndo Então volta pra Deus 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 Onde você está Música Música Meu Deus já escreveu o teu nome Ele não vai apagar Ele está esperando você Onde você está Música Meu Deus já escreveu o teu nome Meu Deus já escreveu o teu nome Ele não vai apagar Ele está esperando você Onde você está Então volta pra Deus Então volta correndo Então volta pra Deus Então volta pra Deus Onde você está Onde você está Então volta pra Deus Onde você está Então volta pra Deus Então volta pra Deus Então volta pra Deus Então volta pra Deus Onde você está Onde você está A minha vida nunca mais será a mesma Porque Jesus Porque Jesus já veio Já me ganhou Viver sem você não sou capaz Viver sem você Pra onde eu vou Quero viver só pra você Com teu amor Já me ganhou Viver sem você Não sou capaz Viver sem você Pra onde eu vou Viver sem você Viver sem você A minha vida nunca mais será a mesma Porque Jesus já veio Então me libertou És minha rocha Também é minha fortaleza Condeiro Santo que aqui chegou Com a tua cruz pagou os meus pecados Com o teu sangue me purificou Eu já não vivo como antigamente Estou na presença do meu Senhor Quero viver só pra você Com teu amor Já me ganhou Viver sem você Não sou capaz Viver sem você Pra onde eu vou Quero viver só pra você Com teu amor Já me ganhou Viver sem você Não sou capaz Viver sem você Pra onde eu vou Quero viver só pra você Com teu amor Já me ganhou Viver sem você Não sou capaz Viver sem você Pra onde eu vou Quero viver só pra você Com teu amor Já me ganhou Viver sem você Não sou capaz Viver sem você Viver sem você Pra onde eu vou Viver sem você A minha vida nunca mais será a mesma Oh glória Viver sem você Viver sem você Viver sem você Se alguém vier falar Para você Que não tem jeito Se sua vida Está cheio de ferida Sofrimento e dor Pois eu quero a Jesus te apresentar Com ele a sua vida vai mudar Não quero mais ouvir alguém falar Que não tem jeito Pois eu quero a Jesus te apresentar Com ele a sua vida vai mudar Não quero mais ouvir alguém falar Que não tem jeito Pois tem jeito A sua vida vai mudar Pois tem jeito Lá vem Jesus pra te salvar Pois tem jeito É só você se entregar Pra Deus agora Pois tem jeito A sua vida vai mudar Pois tem jeito Lá vem Jesus pra te salvar Pois tem jeito É só você se entregar Pra Deus agora Se alguém vier falar para você Que não tem jeito Se sua vida está cheia de ferida Sofrimento e dor Pois eu quero a Jesus te apresentar Com ele a sua vida vai mudar Não quero mais ouvir alguém falar Que não tem jeito Pois tem jeito A sua vida vai mudar Pois tem jeito Lá vem Jesus pra te salvar Pois tem jeito É só você se entregar Pra Deus agora Pois tem jeito A sua vida vai mudar Pois tem jeito Lá vem Jesus pra te salvar Pois tem jeito Lá vem Jesus pra te salvar Pois tem jeito Lá vem Jesus pra te salvar Pois tem jeito Pois tem jeito Lá vem Jesus pra te salvar Pois tem jeito Lá vem Jesus pra te salvar Pois tem jeito É só você se entregar Pra Deus agora Pois tem jeito A sua vida vai mudar Pois tem jeito Lá vem Jesus pra te salvar Pois tem jeito, lá vem Jesus pra te salvar Pois tem jeito, é só você se entregar pra Deus agora Pois tem jeito, a sua vida vai mudar Pois tem jeito, lá vem Jesus pra te salvar Pois tem jeito, é só você se entregar pra Deus agora